Ao todo, 352 jovens receberam certificados de um curso de qualificação profissional. A cerimônia contou com a presença de pais, familiares e amigos dos formandos do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Maranhão. Charleane comemora a conquista. Com certeza, muito feliz. Eu espero encontrar muitas oportunidades nesse caminho. É o começo de uma nova caminhada, que é uma longa jornada que a gente começa aqui. Francisco Iago fez o ensino médio em uma escola da rede estadual e em outro turno cursou a administração no IFMA. Foi uma grande oportunidade que o governo deu para a gente poder cursar o ensino médio e fazer um curso técnico. Porque adiantou muito. Quando a gente saiu do ensino médio, já saímos com o ensino técnico. A diretoria da Instituição Federal reforça que para esses jovens, o que não deve faltar é oportunidade no mercado de trabalho. O principal, que é a certificação, que é exatamente entregar à sociedade os jovens qualificados nessa tão grande profissão que eles escolheram. Estamos colocando hoje no mercado de trabalho 352 profissionais em diversas áreas. Isso é muito importante para a região, não só para Caxias, mas para a região, uma região que cresce do ponto de vista econômico. E acredito que eles terão muitas possibilidades de trabalho, além de adentrar no ensino superior.